Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos o tema, as reencarnações educam. Por que estamos falando isso? Porque nós encaramos a reencarnação como sendo um sistema decorrente da lei natural que atua de maneira eficaz na educação do ser humano. É esse o nosso pensamento. Porque as reencarnações possibilitam-nos corrigir e reparar erros do passado, erros pretéritos. E, consequentemente, vamos evoluindo pelos conhecimentos adquiridos nessas variadas vivências que passamos. Nós sabemos que falta muito para nós atingirmos o ápice da evolução. Isso é verdade. Se nós olharmos a estrada que nós devemos percorrer ainda, sabemos que falta muito para nós chegarmos à luz. Embora a gente já consiga enxergar um pouquinho essa luz lá no final. No entanto, se nós olharmos para trás também, nós vamos perceber que nós já conseguimos dar alguns passos com destino a essa evolução. Isso só é possibilitado pelas reencarnações. O que seria de nós sem essa dádiva de Deus chamada reencarnação? O questionamento. O que seria de nós? Que propósito teriam as nossas vidas? Para que querer mudar? Para que querer mudar? Para que sermos pessoas do bem? Para que praticarmos o bem? Se no túmulo se encerrasse tudo, se encerrasse todas as nossas expectativas? Não teria sentido de ser. Portanto, pensamos sim que a reencarnação é um processo contínuo de educação. E que em cada vivência nós vamos adquirindo novas experiências. Mas, por nós sermos espíritos ainda em aprendizado constante, nós cometemos erros. Erros esses que devem ser trabalhados para que não se repitam. E como nós vamos reparar nossos erros para não cometê-los novamente se nós não tivermos oportunidade de entrar em contato com esse mesmo tipo de aprendizado? Só vamos corrigir os erros se aquele tipo de aprendizado surgir à nossa frente, na nossa vida, surgir novamente para nós em outras possibilidades. Então, nós temos a certeza, por exemplo, que atualmente nós estamos reparando vários erros cometidos no passado. E às vezes nem nos damos conta disso. Como também nós estamos usufruindo de virtudes conquistadas anteriormente. Isso está acontecendo normalmente nas nossas vidas. E vale dizer, então, que em apenas uma existência, nós nunca conseguiríamos ser perfeitos. precisamos de oportunidades para melhorar. Nós somos espíritos em aprendizados. Nós somos espíritos que estamos buscando a evolução. Para entender melhor, eu gosto de fazer uma comparação, fazer uma analogia entre as nossas vivências, as nossas reencarnações e o período escolar que nós vivemos. Que a educação está aí. Os dois são para a educação. Quando nós começamos a nossa trajetória aqui nessa vivência atual na escola, nós começamos lá no maternal, no prézinho. Na minha época era pré-primário. Depois outros já entravam direto no primeiro ano. Então, primeiro grau, segundo grau, depois terceiro grau, universitário e assim por diante para continuar. Mas vamos analisar aquilo que a gente conhece mais, por exemplo, que é o segundo grau e a universidade. Nós vamos fazendo o nosso ano letivo normalmente. Isso todo mundo sabe. Só que nós vamos bem em umas matérias, em outras matérias nós não se damos muito bem. E o que acontece? Vamos passar de ano? Vamos para o ano seguinte? Vamos sim. Mas aquelas matérias que nós não corrigimos, não corrigimos, não fizemos o correto com elas, não fizemos bem, nós vamos ter que refazer elas no ano seguinte. E nem por isso a gente deixa de ir para o ano seguinte. Então, se nós estivermos no segundo ano do ensino médio e vamos passar para o terceiro ano, mas algumas matérias do segundo ano nós não fizemos bem, nós vamos ter que carregar essas matérias para o terceiro ano. Olha que interessante essa analogia. Nós vamos fazer sim o terceiro ano, mas vamos levar o que nós não fizemos corretamente no segundo ano, carregando essa dependência em nossas vidas. E o que vai acontecer? Aquela matéria vai ser apresentada para nós de novo no outro ano, embora a gente já esteja no ano seguinte. E qual a diferença dela para as nossas reencarnações? Muito parecidíssimas. Porque nas nossas reencarnações acontece isso. Nós estamos vivendo essa vivência. O que nós não fizemos corretamente, nós vamos, na próxima vivência, carregar isso que nós não fizemos corretamente. Mas nem por isso eu vou deixar de viver a próxima vivência. Então, hoje nós estamos vivendo várias coisas nas nossas vidas, porque elas são desse jeito, e provavelmente foi o que nós trouxemos de lá. Tanto as coisas positivas como as negativas. As positivas para colocar em prática, em prol de todos. As negativas para nos corrigirmos. Quantos problemas, quantas dores, quantas aflições acontecem conosco? Justamente por quê? Porque nós estamos resgatando lições não aprendidas corretamente em outras vivências. Às vezes são detalhes que, no momento, nós pensamos até que não têm sentido. Mas a grande maioria dos acontecimentos em nossas vidas não são meros acasos, não são meros acontecimentos. Ou seja, nós temos sempre que tirar lições de tudo o que acontece na nossa vida, seja do lado negativo ou seja do lado positivo. Então, a gente faz essa comparação para a gente ver, olha, não vamos ficar preocupados aqui com o que vai acontecer conosco, não. Porque às vezes a gente fica esperando um acontecimento impactante na nossa vida para a gente resgatar o passado. Não. No dia a dia nós estamos resgatando aquelas matérias que nós não fizemos bem nas nossas vidas. Estamos colocando em prática novos aprendizados, que a gente possa colocá-los bem, fazer bem feito. Os problemas que surgem nas nossas vidas, sabemos administrar e não ficar esperando coisa ruim acontecer. Outra coisa muito interessante é que nem sempre aquilo que nós carregamos do passado, nós precisamos ser punidos por isso. porque nós podemos empreender um trabalho constante nas nossas vidas, que aquilo lá passa desapercebido. Tem uma frase de Chico Xavier e Emmanuel que fala, todas as vezes que a justiça divina nos procura para um acerto de contas, que nos encontram trabalhando, ela passa direto. Então, eu corrijo também muitas coisas que eu deixei no passado para ser corrigida agora com o bem que eu faço. Então, eu não passo por nenhuma dificuldade. Eu começo a passar, a acertar aquilo com o lado positivo. Pedro, o apóstolo Pedro, tem uma frase muito interessante. Uma atitude de amor redime uma multidão de pecados. Então, não vamos ficar esperando acontecer coisas ruins nas nossas vidas. Vamos fazer o bem. Porque quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos resgatando também. Agora, não tenhamos dúvidas. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são dependências que carregamos. Mas nem por isso estamos deixando de viver essa vivência. Vivência essa que muitas vezes vamos acumular mais coisas para frente. Então, quanto mais fizermos o melhor nessa administração, nessa gerência dessa vida, dessa vivência, melhor nós nos daremos nas outras encarnações. Mas a gente consegue construir nossa próxima encarnação nessa. Porque essa que nós estamos vivendo agora é o reflexo das outras. Para que nós ficarmos, então, esperando pelo pior, se nós podemos construir ou começarmos a construir o melhor? O futuro, o futuro, ele é escrito em cada dia das nossas vidas. E os responsáveis pela construção desse futuro, somos nós mesmos. Portanto, se nós nos associarmos ao bem, o bem sempre estará conosco. E essa, não tenhamos dúvidas, essa é a única maneira de enfrentarmos os reveses que aparecem vez por outra nas nossas vidas. Portanto, vamos aproveitar as nossas encarnações, vamos aproveitar as nossas vivências para nos educarmos. Porque a reencarnação é, sim, um processo contínuo de educação. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Paz e alegria em todos os corações.